Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar aqui nossos equipamentos de camping. Vamos começar aqui pela barraca. Essa é uma barraca Arpenice Family 4.1 da marca Quechua. Ela abriga até quatro pessoas e tem 4,60 por 2,60. Já tem vídeo do canal dessa barraca. E aqui em seguida outro item nosso é o colchão inflável. Esse colchão inflável aqui ele é muito confortável. Ele é da marca NTK e ele tem uma válvula aqui que você pode encher com o pé. Outro item que nós temos aqui são essas mantas térmicas. É manta térmica que diz Cris? É. Essas mantas térmicas aqui. É um protetor térmico que vai debaixo do nosso colchão, né? Exatamente. Outro item que nós temos aqui são essas quatro cordas. A gente utiliza elas muito para esticar essa lona aqui para proteger do sol a barraca e também dos pássaros, né? E das árvores que sujam muito a barraca. Essas cordinhas são as cordinhas que a gente compra separadamente e que dá para a gente utilizar para puxar nas árvores, prender bem a lona por cima, né, Lee? Sim. Outro item são essas hastes aqui. A gente utiliza ela para o toldo, né? A barraca tem um pequeno toldo. É uma varanda aqui na frente, né? Sim. E a gente vai montando ela aqui, ó. Ela vai montando e fica 1,95m de altura dos dois lados e daí só estica o nosso toldo aqui. É um pequeno toldo que a barraca tem. Bem prático. E essa mesa aqui, ela é bastante útil para a gente. Ela é dobrável, né? E você monta ela muito facilmente. É bom travar bem aqui, ó. Que nem que não está travado. Só empurrar aqui um pouquinho, ele vai travar, ó. E a parte da frente também. Aqui, ó. Embaixo, mais um... Aí. Ó, agora está travadinho, está bem firme. Isso. E agora tem os outros itens aqui. A Cristina vai mostrar para vocês. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então eu vou começar aqui mostrando mais um item aqui que é essencial e não pode faltar, né, no nosso equipamento. Que é o nosso fogão Duo Ceramic. Foi uma ótima compra que a gente fez. Foi esse fogão aqui que é o Duo Ceramic. Que ele é ótimo para... A gente que monta assim, às vezes do lado de fora, para cozinhar, né, ele é muito bom porque ele bate o vento e não tem perigo assim de espalhar, né, o fogo. Porque ele é bem protegido, não faz aquela chama, né. Então, ó, como vocês podem ver aqui, aqui já vai o gazinho que a gente usa ali também, né, o refil do gás. E ele é muito bom. E se vocês quiserem adquirir esse fogão aqui, tanto fogão, eu coloco esse paninho aqui para proteger bem, tanto fogão ou quanto colchão. O que o Leandro acabou de mostrar para vocês. Está na descrição do vídeo, se é caso, se vocês se interessarem por um desses produtos. Está ali na nossa descrição do vídeo para vocês adquirirem, né. Então tá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês também essa caixa aqui. E essa caixa aqui você compra em qualquer supermercado, né. É uma caixa de... é... que a gente usa como geladeira, né, tipo um cooler. A gente... eu coloco o gelo aqui dentro e conserva os nossos alimentos que eu trago aqui. A gente não tem geladeira, então a gente traz essa caixa térmica. E é muito útil. É. E agora eu vou mostrar para vocês também, que não pode faltar, é as nossas cadeiras, né. Essas cadeiras aqui normal, ó, que a gente compra também no supermercado aí. Vou pegar a outra aqui. Tem mais uma ali, ó. Então a gente traz sempre essas duas cadeiras aqui. Na verdade a gente já tinha essas cadeiras de praia antes de começar a acampar. Sim. A gente pretende no futuro comprar as cadeiras de campo mesmo, mas isso com o tempo. Mas essa aqui também é boa, ela não toma muito espaço. Principalmente para trazer o carro, a gente põe num cantinho ali, ó. E ela fica bem, né, não toma muito espaço. Outro item que a gente comprou foi esse aqui, ó. Que eu achei que era bem essencial, que a gente fica descalço ali dentro da barraca, bem na nossa cozinha ali da entrada. Então eu comprei esse tapete aqui, ó. Aí estendo ele e ele protege bem. Até quando a gente for deitar na grama, assim, esse tapetinho que a gente estende é muito útil também para o nosso acampamento aí. E também tem essa caixa aqui que eu gosto muito, para uma ideia aí, né, para a gente estar guardando os nossos alimentos. Eu coloco tudo aqui dentro, os nossos alimentos e protege dos bichos, né. Então fica ali dentro da barraca e eu coloco tudo aqui, ó. E protege muito bem porque ela tem essas fechaduras aqui dos lados, né. E é muito útil até para a gente trazer no carro os nossos produtos, os nossos alimentos, tá. E essa caixa aqui, compra em qualquer supermercado, lojinha aí de R$1,99, vocês encontram dessa caixa aqui, né. E também tem essa outra caixa aqui, ó, pessoal. Essa caixa aqui eu ganhei num caixa do supermercado. Aí eu perguntei para a moça se ela ia utilizar a caixa, ela falou que não. E eu agora utilizo aqui no nosso acampamento. Sabe para quê, pessoal? Para eu levar as louças sujas até uma pia e depois eu coloco elas todas limpinhas aqui com um pano. E ela fica como se fosse um escorredor. Daí tem esses pegadorzinhos aqui, ó, fica bem fácil de eu levar e trazer para a barraca. E tem esse outro armarinho aqui, que eu gosto muito dele. Que até eu usava lá na minha casa mesmo. Então, a gente nem precisou comprar, né, Lê? Não. Eu falei assim, vai ser bem útil agora para o nosso acampamento, né, que tudo vale a pena, né, a gente utilizar aí para trazer para o campo. Então, aqui tem uma gaveta que a gente coloca as nossas coisas, o martelo. O gás, o gás está ali, ó. Ah, é, deixa eu mostrar o gás. O gás que a gente usa é desses refil aqui, ó, pessoal. Você encontra fácil também nessas materiais de construção, qualquer loja, né? Essas lojas que vendem produtos para acampamento. E aqui tem essas gavetas, ó, que eu coloco os produtos que eu trago, pratos, talheres. Aqui tem toalha, talher. Então, eu utilizo cada espacinho desse aqui para botar as coisas aqui. Também tem os repelentes, a gente não pode esquecer de trazer repelentes, né, protetor, lâmpada, assim, também, ó, a gente sempre traz para o campo para acender dentro da nossa barraca. Então, esses aí são os nossos equipamentos aqui para a gente acampar, pessoal. É isso aí, pessoal. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal. Que assim a gente vai estar sempre trazendo várias novidades aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.